Gente, vamos contar essa história que chamou a atenção da internet, desse Pug aqui, né? Ele, olha lá, eu vou ler o título pra vocês, pra vocês entenderem a história maluca que aconteceu. Pug anunciado na internet para cruzar e antigo doutor sequestra o cachorro. O que é que aconteceu? Os novos doutores desse Pug aí, anunciaram na internet que o animal precisava cruzar, né? Não sei se era pra eles terem outro filhote e tal, mas enfim, essa prática é comum na internet, né? Pessoas anunciam raças que precisam cruzar. Eu particularmente não acho isso legal, mas cada um, cada um, cada qual, cada qual. E aí o casal começou a conversar com uma mulher que estava interessada. Não, eu tenho uma outra Pug aqui, né? Vamos sim, vamos combinar, né? Você vem aqui, na frente do nosso condomínio, né? E aí a gente vê como vai fazer esse procedimento das duas raças cruzarem, né? Provavelmente pra fornecer filhotes, né, gente? É óbvio que era pra isso, né? E aí durante dias foram conversando e marcaram. Marcaram na frente do condomínio do dono desse Pug aqui, né? O casal falou que quando desceram na porta do condomínio, dois carros pararam na frente do condomínio e sequestraram o Pug deles. Eles ficaram desesperados. Nessa hora estava passando um carro da GCM e eles explicaram a situação. Olha, esse carro tal, as características tal. A GCM começou a fazer uma ronda e encontrou o carro. Três homens estavam nesse carro. Aparentemente um ou dois estavam bêbados ou tinham bebido com sinal de Belagres. E eles descobriram o seguinte, gente. Que o antigo doutor desse Pug, que teria doado esse Pug há uns meses atrás, teria se arrependido. E aí em algum momento ele pediu o cachorro de volta. O casal que adotou não devolveu. E aí tudo bem, a adoção é isso. Você adota e fica pra vida inteira. E aí como o casal não devolveu, ele resolveu sequestrar esse cachorro. Olha que loucura, né? Os três foram levados pra delegacia. Um deles se passava, se falou que a polícia se viu, mas não conseguiu comprovar ainda. E ele falou assim, olha, eu tentei pegar o cachorro de volta pedindo. Eles não deram, eu sequestrei. E aí, gente, o detalhe. Essa mulher que ninguém sabe quem é, tá com o cachorro. E o homem que se diz ex-tutor do Pug, não quis dizer a localização que a mulher levou o cachorro. A gente tá esperando a atualização pra trazer pra vocês. Tchau, Tchau. Obrigado.